Nesses momentos, eu acho que dá para tirar lições, né? Porque, tipo assim, o Botafogo vai ir ali, ter diversas competições importantes, Sul-Americana, Coberto Brasileiro, Coberto do Brasil, que em alguns momentos o calor ali do jogo vai ser tenso a nível que for o jogo do Vasco, né? E for um jogo, por mais que seja a Campeonato Carioca, é um clássico. Então eu acho que é algo que precisa ser trabalhado, precisa ser conversado. Claro que a questão do árbitro, né? Isso é complicado. A gente fez uma transmissão agora essa semana, Lázio e Cluj, uma arbitragem pavorosa e isso a gente entende que muitas vezes isso afeta. Mas esse próprio jogo da Lázio que a gente fez aqui, os jogadores não perderam a cabeça. Continuaram ali e sabe, isso que é importante, manter o entendimento do jogo, né? Você ter ali ainda, ter um espírito em relação, não é, não só questão tática, né? Mas em relação também nas próximas chegadas, porque o jogo não acabou. Teve um jogador expulso, o jogo não acabou, o jogo não se mantém, sabe? Então é isso que precisa ser tirado como uma lição. Não precisava, assim, como você falou, de ser algo a ser discutido e de ser debatido e de ser também criticado, tá bem? Ainda mais técnicos portugueses. Sim, sim, é aquela coisa que não tem... O Luiz Castro tem muita essa ótica de família Botafogo, aquela coisa toda de proteger os meus jogadores, né? Sim, sim. Talvez seja o único desses treinadores estrangeiros que tem essa coisa do Papai Noel, meio folclórica, né? Pois é, é isso que é engraçado. Porque esse não é o natural dos caras que vêm pro Brasil. Não, é mesmo. Jorge Jesus, Isabel Ferreira... É. Nenhum, assim, do que eu lembro, até o Antônio Oliveira... E eu acho que ele não falar, criticar os jogadores deles nessas expulsões... Vitor Pereira, muito menos. Passou por essa postura de família Botafogo. Sim, sim. Ele veio, trouxe essa ideia de família Botafogo e é isso, e a gente tá junto e... Haja o que hajar, como diriam os gêneros do palavreado. E é isso, entendeu? Eu acho que ele levou essa coletiva nessa perspectiva. Só que pra mim não acrescenta nada, né? Porque é necessária a discussão. No clássico não pode ter esse tipo de reação. E prejudicou muito. Mas não sei, não sei... Obrigado.